Seqüência 4, interior, amanhecer, dia. Em um quarto pequeno, um casal dorme na cama. Uma luz matinal entra pela janela. Na lateral da cama, percebe-se o rosto de uma menina que dorme. É Lia. Ela é bonita, tem feições infantis. Ouve-se o galo cantando. O homem se senta, de costa, do outro lado da cama. Um moreno bonito de olhos claros, cabelos crespos, estica o braço, chacoalhando Lia delicadamente e fala baixinho. Lia, acorda. Vai cuidar. Passa o café que eu já vou sair. Eu achava que era uma realidade de outros lugares, não brasileiros. Eu sabia que tinha meninas que casavam. É óbvio, sim, o C.A. Mas não sabia que eram números tão altos. Que era realmente um... Catastrófico o número de meninas casadas atualmente no Brasil. Quando eu comecei a pensar em fazer uma ficção, eu tentei juntar um pouquinho de cada menina numa menina só. E eu achei que talvez uma ficção pudesse trazer esse diálogo, essa temática de uma forma mais abrangente mesmo, de conversar com vários públicos, levar essa menina que não existe sendo todas essas meninas, enfim. Então aí nasceu a história por aí, comecei a escrever o roteiro. Quando a gente está falando de casamento infantil, a gente está falando de uma coisa que acontece em vários lugares do mundo. E que é muito difícil a gente acreditar, mas também acontece aqui no Brasil. São pessoas que têm menos de 18 anos e que estão casadas. E essas pessoas são meninas. Aqui no Brasil a maior concentração é de meninas dos 15 anos. Mas tem meninas que casaram antes, com 14, 13, até 10 anos de idade. Não é só o intuito de chocar, porque é chocante, mas é o intuito de gerar uma reflexão. Quem são essas meninas? Por que a gente não está olhando por elas? Por que não interessa a política e socialmente? Por que isso ainda é um tabu? Então por que isso é um problema? Porque quando essa menina se casa, ela não tem mais acesso a lazer, ela para de estudar, ela engravida muito cedo. Então todo aquele potencial, ele fica retido. E muitas vezes essa menina está submetida a riscos maiores, como por exemplo o risco da violência. Então a gente está falando de casamento infantil, e a gente está olhando para um processo de violência. São meninas pobres a maioria das vezes. São meninas que estão em contextos de vulnerabilidade. Então a gente acaba sendo levado a acreditar que com o casamento foi o que de melhor podia ter acontecido com ela. Então é por isso que é uma coisa, que embora seja uma violência, é uma violência que ninguém vê. Porque vira aquela lógica do pelo menos. Mas pelo menos, ela agora tem comida, né? Mas pelo menos agora ela tem casa. Nós estamos em Cajazeiras, é uma comunidade da zona rural de Codó, que fica a 85 quilômetros da sede do município. É muito comum, dentre essas comunidades da zona rural de Codó, nós encontramos meninas ainda muito jovens que têm responsabilidades com filhos, meninas muito jovens que se casam muito cedo ainda. É uma situação ainda muito vivida por as nossas meninas aqui. São meninas de 15, 16 anos que se casam. São meninas de 15, 16 anos que ficam grávidas. Pensava, assim, em estudar, né? Terminar os estudos cedo. Mas não aconteceu como eu pensava, né? Tive filho cedo, aí me atrasa nos estudos. Eu acordo, aí eu faço café, vou varrer a casa, lavar a louça. Quando tem roupa, muita roupa lá, eu lavo. Eu vou fazer o almoço. Do almoço pra Valentina, aí eu vou cuidar de novo, nas tarefas de novo, porque já passou amanhã, aí vai pra tarde, vai cuidar já das coisas de novo, lavar a louça, barra em casa, fazer a janta, né? Aí chegou a hora de ir pra escola. Aí eu faço cedo pra não poder ir pra escola. Aí, às vezes, quando dá tempo de eu ir, eu vou, aí eu fico em casa mesmo. Tá, tô cansada já? O outro fator que faz as meninas se casarem muito cedo é as meninas tentarem conquistar sua liberdade. As meninas vão tendo filho muito cedo, envelhecem muito rápido, vão pra quebra de coco pra poder manter a família, porque os companheiros são também muito pobres. Essas meninas, às vezes, elas casam pensando que elas vão ter mais liberdade. Ah, minha família me prende muito, minha família não me deixa sair, então eu vou casar porque eu quero ser livre. E é exatamente o contrário, porque o controle do corpo dela é muito grande, né? Então perceba, eu não tô achando solução nenhuma. Aí vão viver eternamente a vida doméstica do lar, e aí não conseguem estudar, não conseguem quebrar esse ciclo. Não conseguem. Às vezes pensam que vai ter mais liberdade pra fazer as coisas, às vezes elas se enganam, né? Aí pensam que, às vezes tem marido que é bom, às vezes tem deles que é ruim demais, né? Às vezes apanha também, tem delas que apanha. E às vezes tem delas que saem só e deixam em casa cuidando de menino e cuidando das suas de casa. Às vezes tem delas que levam uma vida boa em casa com a mãe e pensam que tá levando uma vida ruim, né? Aí quando casa, pensam que vai levar uma vida melhor, às vezes não. O que nos chamou a atenção quando o ProMundo começou a fazer a pesquisa é que, bom, temos o direito internacional, direitos humanos, que define o que é ser criança e quando a criança pode casar ou não. Temos o Estatuto da Criança e Adolescente e temos as realidades e as vidas das meninas e dos homens, dos casais que estão vivenciando isso. Então, a pesquisa Lavai no meu barco nos deu um olhar muito mais profundo sobre o que é essa vivência, essa experiência real pra elas, como que é no dia a dia. Temos que olhar muito além de uma perspectiva vitimizante sobre as meninas e sobre o casamento na infância e adolescência, mas no Brasil é um tema extremamente complexo. é um tema que temos que olhar com muito cuidado e com todas as complexidades, não só dentro do Brasil, mas dentro de cada estado que é diferente, cada comunidade, cada lugar que é diferente. não é só no interior do Maranhão, porque é nordeste, porque é um contexto às vezes menos urbano. Pense o contexto de grandes ocupações, grandes favelas, se você também não vê isso. meu sonho de menina era ser dançarina, dançar. Então, eu comecei a dançar e tive que parar devido à minha escolha de casar muito cedo. Eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Eu disputei onde eu moro, no bar, onde eu moro, eu disputei a Miss do Pinambá, que eu ganhei o título como a mais bonita do bar. que eu lembro assim como guardo para sempre no meu coração são essas lembranças boas, né? De quando eu dançava, estava apaixonada, casei e abri mão dos sonhos que eu tinha, abri mão da dança, abri mão de muita coisa, né? Para poder viver uma vida a dois. Eu engravidei e depois eu descobri, com dois meses eu descobri que eu estava grávida da Vi, então ele acreditava o seguinte, que mulher tinha que cuidar da casa, cuidar do filho, não tinha que trabalhar nem que tinha que estudar. E na verdade, eu quando eu fui pesar uma coisa, o casamento com o meu sonho, eu nem tive assim, tipo, eu não senti, eu não senti na pele naquele tempo. Eu vim sentir dois, três anos depois, que depois, quando eu via, quando eu via, tipo assim, as dançarinas, eu via o que eu tinha perdido, eu tinha perdido muita coisa, aí eu falei, meu Deus, poxa, eu abri mão, eu sempre falava para o Eric, eu falava, Eric, se for um dia que eu voltar a dançar, você deixa? Ele falava, não. eu chorava, eu chorava, porque eu falava para ele, eu falava assim, é um sonho que eu tive, eu falei, eu nasci para isso, eu nasci para dançar, eu falava para ele. E ele falava assim, não, porque as pessoas não falam o quê, né, de você falar, uma mulher casada, dançando, estava mostrando o corpo, então assim, aí eu fui tentando me, tipo, como posso dizer, eu fui me acostumando a viver sem, a saber que eu não poderia mais voltar a fazer aquilo, né. A gente escolheu o tema, ela vai no meu barco, porque representa a importância das normas sociais, de gênero, que quer dizer as formas, as expectativas, as formas que a gente tem para dizer o que é ser mulher, o que é ser homem na sociedade. E no contexto do casamento, as normas apareceram muito fortes e consistentes, do homem ser provedor, do homem ter a última palavra no casamento, e das mulheres assumirem um papel mais passivo, então, de priorizar os papéis de ser mãe, de ser mulher, de ser esposa, e que a gente viu com isso, quando priorizam esses papéis de gênero, muitas vezes, colocam em segundo lugar, em terceiro lugar, a educação delas, ou as outras coisas que elas queriam fazer na vida também. A outra coisa que eu acho que tem a ver com o controle da sexualidade dessa menina, é um país muito moralista, então, é melhor ela estar casada do que ela estar dando para qualquer um. E tem muita gente que acredita nisso, mas ela engravidou, você acha que ela não vai precisar casar agora? Mas ela engravidou com 12 anos. E muitos homens vão dizer isso, no estudo do Pró-Mundo, ela vai no meu barco, eles dizem que uma mulher mais jovem, uma menina, é mais fácil de ser mandada, porque ela tem menos opinião. Então, você junta essa coisa do corpo, que precisa ser jovem para ser bonito, e você junta um pouco dessa coisa, dessa personalidade, que uma pessoa tem menos poder nessa relação, e aí você tem a novinha, né? Quando a gente fala dos sinais que a sociedade emite, a gente está sempre pensando naquela ideia do que é que propaga uma informação ou uma questão específica. Eu costumo dizer que eu não tenho um objeto de estudo, eu tenho uma temática, o casamento infantil é um tema. A mídia ocupa um papel central na formação do sujeito, e na sociedade brasileira ela é muito forte, né? Quando um homem mais velho se casa com uma menina, vai morar com uma menina, passa pelaquela expressão pegar uma novinha para criar, né? É uma expressão tão complexa que a gente ouve, né? Aí o que ele fez? Aí ele está com ela, né? Mas ela é tão nova, ah, pegou para criar. O homem com uma menina mais jovem, né? Um status de estar com uma menina mais nova. Isso sempre foi assim, não é assim agora. O problema não é, não nasceu agora com novinha. A gente já teve outros nomes para esse mesmo processo. Eram Lolitas, eram Anitas, e outros nomes que a gente teve. E quem são essas mulheres? São meninas, né? Você tem aquelas pinturas, né? das mulheres, né? Geralmente as Afrodites. E aí eram aquelas figuras, os quadros mostram, né? Mulheres rechonchudas, com as bochechas cor-de-rosa. Se você fizer um esforço bem pequenininho para pensar, quem é que é rechonchuda e tem bochecha cor-de-rosa? É uma criança. Então ali a gente tem uma representação de uma mulher a partir desse paradigma de um corpo infantil que é erotizado para dizer que isso não começou agora. Não são só eles, né? Porque a gente tem autoridades que legitimam essa lógica. A gente tem autoridades religiosas, judiciais, a gente tem muitas vezes a própria escola. A gente é uma sociedade, ou seja, a gente não pode apontar uma pessoa responsável. Porque é uma coisa que está na lógica de todo mundo, né? O Congresso Nacional decreta o artigo 520 do Código Civil, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio. A idade núbio é determinada pelo artigo 1517, portanto, 16 anos. A prática significa que ninguém, quer dizer, nenhuma criança com menos de 16 anos poderá se casar, mesmo que esteja grávida, mesmo que tenha autorização dos pais. Ou seja, a gente proíbe o casamento do menor. É isso. Na prática, é um projeto muito simples, mas de muito significado. Porque a gente entende que não pode ser que apenas nós, Bangladesh, Honduras, Guatemala, tenhamos essa legislação. Todos os países que não têm, que têm uma legislação como a que a gente propõe, ou seja, proibindo o casamento, as mulheres têm mais escolaridade e mais profissão. Então, ou seja, mais campos de trabalho em função dessa modificação da dinâmica de você imaginar que uma criança pode se casar com essa idade. Então, o projeto é simples. E o nosso esforço aqui no Brasil é tirar aquelas brechas que permitem com que as pessoas se casem antes dos 18 anos. É um esforço do mundo inteiro, de quem atua no enfrentamento ao casamento infantil. Para a gente, ter essa mudança na legislação, ela é fundamental. Porque essa é uma mensagem que chega. Então, quando a gente tem uma legislação, ela vem com muito poder e diz assim, olha, a gente entende que quem tem menos de 18 anos não casa. E a gente sabe o poder das leis de conformar mentalidades. Mas como muitos dos casamentos são uniões informais, as pessoas se juntam, moram junto, mas no caso, no papel, como em muitos contextos, a lei não é suficiente. E a lei não pode dar o comando para a sociedade de que aquilo é bom. Quando a legislação permite alguma coisa, ela leva para a sociedade uma visão de que aquilo ali é possível, é válido, é legal. E não é. Então, o comando tem que ser o contrário. Não pode ter casamento de criança. Eu voltei a estudar no ano de 2014. Passei por cima do machismo dele e voltei a estudar. Comecei a trabalhar, comecei a ter uma outra visão, uma outra independência. Comecei a ser independente de mim mesma, a ter minhas próprias coisas, a conquistar as minhas próprias coisas. E aí é onde eu terminei os estudos E nesse tempo eu estava trabalhando também E aí eu consegui ingressar na faculdade Quando eu fiz a minha matrícula Eu falei assim, nossa, eu não estou acreditando, gente Que eu estou entrando dentro da faculdade Porque eu olhava as outras meninas assim E eu falava assim, caraca, meu Será que eu vou conseguir? Quando eu olhava a minha filha, eu falava Poxa, não é isso que eu quero para minha filha Não quero que minha filha case com 16 anos Não quero que minha filha pare de estudar aos 16 anos E quando eu entrei na faculdade Que eu vi que eu também podia estar ali Como aquelas outras meninas Que não só meninas que moram em comunidades Favelas como eu Foi um sonho realizado Para mim foi muito importante Porque me fez ver o mundo de outra maneira Sabe, então eu me senti importante De verdade Eu me senti importante Eu me senti útil O tema é que a gente precisa principalmente pensar Que uma menina não deve se casar E essa ideia é a ideia mais poderosa E a gente pensar assim, quem são as meninas? As meninas elas não são pequenas mulheres Elas são pessoas em situação de desenvolvimento Cultivar isso na sociedade brasileira Para que ela entenda De uma vez por todas Que cada vez que a gente diminui as idades Cada vez que a gente trata a criança como adulto Você ao invés de facilitar a vida dela no futuro Você vai prejudicá-la É sempre lá É sempre os outros É sempre o quintal dos outros Não, acontece no Brasil e acontece muito Não é só no Norte e no Nordeste É no país inteiro Trabalhar com meninas e meninos Nos temas de... Em poder desconstruir as normas de gênero Em poder ter uma reflexão crítica E questionar O que é ser menino? O que é ser menina? O que eu quero para o meu futuro? Todo mundo é responsável pela vida das crianças Então se eu melhorar Se eu conseguir melhorar a qualidade de vida De uma família, de uma criança Aquilo que aconteceu Ele repercute na comunidade em que aquela criança vive Então todos nós somos responsáveis diretos Muitas vezes E responsáveis indiretos Mas nós sempre somos responsáveis E para quem diz assim Que menina casa porque quer Pois elas querem casar É uma escolha Dessas coisas Aí eu faço somente a pergunta Mas ela escolheu dentro o quê? Ela podia ser mais o quê? E dentre essas dez coisas Ela escolheu casar Não é assim? Geralmente não é assim Geralmente é por falta de escolha A única escolha que eu tenho Então uma escolha quando ela é feita Dentro de um repertório muito limitado De possibilidades Ela não é uma escolha válida Escrevendo Lutero Eu tive uma enorme desesperança Eu vi que o caminho é muito longo Mas eu acho que Por eu ter tido essa desesperança E esse choque de realidade E saber que esse caminho é tão longo Eu acho que eu fiquei mais agueída Para trabalhar Para modificar essa situação Seja através de um filme Seja através de conversas No meu entorno No meu microcosmo ali Tem que se falar do assunto Tem que se mostrar Tem que se denunciar Tem que se discutir E tem que levar Toda essa discussão Para essas meninas também Tem que se mostrar do assunto E tem que se mostrar do assunto Legenda Adriana Zanotto